. 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 Bate até cansar estes braços frouxos. E se eu lhe dissesse que sou um abolicionista? Que tudo que tenho feito e dito aqui nesta casa é para estar perto da senhorita? O que é que foi? O Bruno, papai. O Bruno, papai. Ele está chegando com os escravos que fugiram da fazenda. Eu já lhe avisei, senha moça. Não se intromeram. Ele está nos assuntos da fazenda. Aquela senzala cheia de seres humanos como nós, sujeitos a tantas humilhações, tantas injustiças. Fique a senhora sabendo que eu tenho vergonha de ser filha dele, irmão. Eu sou um republicano, barão. E um abolicionista convicto. Eu não vou admitir de maneira alguma que você se case com eles e a moça. O Rafael é seu irmão. Você jamais não passa de um bastardo? O meu coração não há lugar para outro sentimento, senão o ódio e o desejo de vingança, Siania. Se eu pedir para você perdoar o meu pai... Eles vão aprender de uma vez por todas com quem estão lidando. Senhor barão, eu não tenho homens suficientes para sair caçando esse tal irmão do quilombo por aí. Ele não está agindo sozinho. Que acho! É a Siania! É ela e o irmão do quilombo. E vocês estão prontos? Fozinha! Vamos embora, senhora moça! Vamos sair daqui! Eu vou buscar ela! Não faça isso, senhora moça! Volte pra casa! Volte pra casa! Peguei! Peguei! Volte pra casa! Peguei! Volte pra casa! Peguei! 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 Cadêus! Peguei! Federa! Legenda Adriana Zanotto